Olá, meu nome é Bruna Lázari e a dica de hoje é sobre hidratação. Quando a gente fala de hidratação, a gente está falando muito do consumo de água. Isso no verão é muito mais fácil do que realmente no inverno, quando o corpo pede mais água. Mas, como é que a gente vai saber se está consumindo a quantidade adequada? Vamos para um cálculo rápido? Pega um papel ou uma calculadora e faz simplesmente o teste. O cálculo é 35 vezes o seu peso. Então, 35 vezes 70 quilos, 60 quilos. E a gente vai ter uma ideia aproximada de quanta água a gente deveria estar ingerindo por dia. Quando eu falo isso, é água a água. A gente acaba que não tenha o mesmo efeito quando a gente fala na questão de chás, chimarrão, sucos. A gente fala na questão de água mesmo. E aí, será que está tomando o suficiente? E aí, será que está? E aí, será que está?